É creonela as porra! Pezim, 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 pezim Ombrim, 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 ombrim Bate, soga, sobe, joga! 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 Basta e seu palita coloca É sem a tropa da fria Ela vai jogando na ronda do lança Borde a cara, calata na fonda Ela vai jogando na ronda do lança Borde a cara, calata na fonda Ela já me oculta, botei e derreto Bota tocada, não tapa no vento Bota tocada, não tapa no vento Ela gemeu quando eu voltei e derreto Bota tocada, novinha, não tapa no vento Ela gemeu quando eu voltei e derreto Oi! Oi! Para, 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 entrando, joga, vem Veio, 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 veio Relaxa, vocês são mais... Longe de mim assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Todos sentando, bundando, conciliação Aida se beber, não para não É minha paixão Então senta, fata Olha o movimento da danada, safada Toma, é só tapar na raba Hoje é sequência só de botar Seja fata Quem me achar, me procurar na festa The best com bonde, dá essa peca As mais lindas, faz maquinha, cara que não presta Quem me chega, vem na pique, se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Dá nada, tu não vale nada Pique, exalta, samba, eu chonei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, unité, unido, unité Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode, gostoso E me, que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Sabusadão, cara fechado, costurado E me bota, 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 boi É Vukibu, é Vukibu, é Vukibu, é Vukibu, é Vukibu É Galatão, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Vai pra trás, e pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar, curte o baile no mu Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar aniversário, ela nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha, ela adora a usadeira Tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando, meu cacete, vem chupando, meu cacete Vai chupando, meu cacete, vem chupando, meu cacete Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias Vai com minha pepequinha, aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha Me chama de bebezinho Tô tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias Adicidade Calia Tô pra mim, vem chupando, meu cacete Toma, peru É só você abrindo a perna Pula, 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 pula Vai cair Pula Valeram cair Pula, pulga, 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 pula, 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 pula Fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor, eu sei te acolhado, meu amado Sem medo de se apaixonar Na cama, louco, que ela chama Te conheço, filha, minha louca Eu não recebo namorada Loucura, que ela fez comigo Eu desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, louco, que ela chama Te conheço, filha, minha louca Eu não recebo namorada Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu Mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender? Que eu tô te querendo e só volta você lutar Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua mão Tu joga Isso mexe com meu coração gostosa Sabe como mexer de tensão? Adora Pode eu deixar meu cabelo? Eu não sei o que que eu faço Bodo, Guru Gotta control Vem aqui com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o Tiki ban O do Pai do Pai E a partir desse momento Taca aqui um puro E se pago o jeito que cê tá Maldade sua Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua Quando desce e sobe é bola E tra... Maldade sua Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Termina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapaz Viciado perdido na alma safada Maldade sua Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sentada Toda vai pra praça sempre pronta em casa Simplesmente um rapazela Olha com essa cara pra eu sair Vamo nessa bebê Vem! O que mal, o que mal Sai, 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 sai Puxa a tropa de LK O que não tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana sua fama De periculosa, cê tá no começo Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonar Gosta de bailar, no bailão Gosta de bailar Pina gostosa no beat, ela encoça Rebola no pique, Anitta Escuta a batida, do nada ela vem Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Right now, lick it, lick it Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amulvas pra dar sentada Aprende a chave De jeito comum Gosto de foder com ela Porque ela tem o tom Diferente de obra Do que as outras não Vamos embora, mulher Vá, fô, vá, fô, vá, fô, vá, fô,vã, fô,vã, fô, tô wine, vã, fô, vã, fô, vã, fô Já sei o que ₩ Jôme interesa Jôme interesa Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá Quis lembrar do tempo que nós dois matava a aula Era só tacada na boneca da nada Vai tomar sessão de trap igual toma batada E aí Você pode tentar, mas não vão me pegar Não errou nenhum, como eu vou derrober um por um Você vem fazendo de tudo pra se atingir Eles agem como animais Por Deus em parte matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Tell me what you want, I thought it was you love You know you're national Don't go out of my house and try to taxi I pick me with my women, I'm deciding Se fosse pra fazer um pedido, eu gosto de te me Morri na alta de roupa, eu nem trocava pra fazer Ela, ela Ela te fala, esse é ladrão Esse é ladrão Ela te fala, esse é ladrão Ela te fala, esse é ladrão Essa é ladrão Sentadinha, no pessoal se acorda Naqueira de mil Ela te fala, esse é ladrão Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada A vontade de morder Apeita, leva pra casa A vontade de morder Apeita, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada A vontade de morder Apeita, leva pra casa Vontade de morder Apeita, leva pra casa Mas menos pra amanhã, que é o meu coi pra andar E por isso, que eu tô de madeira E toda a minha, tudo que eu colar E o meu amigo do dedo De boa, de canquecindor A desprezada Para, trava, e tá de água, cabelo Pelo, 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 pelo Pelo, 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 pelo É, 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 é Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, trava na pose e faz caralho Vai, vai, trava, para, prendeira do tique, vai pegar assim, vai cara, então joga o cabelo, vai, 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 dá, dá aquela cavalo Vai, 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 vamos lá beber, pega o ritmo Foi na roguinha, senta na piroca do trafica, vai cabalando na produtinha, hoje o senão vai te fuzilar, fuzilar do que torrada Bandido do tique toque, desça balançando agora, que ela que é maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada, essa fazia do tique toque, ela quer julgada, julgada Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão, vá, por vá, por do malvadão, uh, ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro e de jão, vai com calma, vem cor no chão Minha cavala mesmo, do peitinho e do bundão, tique toque ela fez, os irmão da facção, vai com bundão, vem com bundão, vai com bundão, vem com bundão Por que na linha nó não faz, cheirando a T1, T1 no meu pano, tô virgulado, invejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditou, cadê? Mais um passo, calma, sai de frente, não é dia, cheirando o ar E bola, 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 e bola Vai Jojo, manda pra ela, e bola, e bola, e bola, e bola, e bola No segundo vou descer, no terceiro macetinho eu vou O final muito satisfatório Eu disse Puxando na risca, e bola, 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 e Mas vamos só pedir também Cri personagelang Ela já tá louco Para, trava Ta água, cabeloê Vai descer, ela tem mais Daquela cara vou cada Vai, daquela cara vou cada É, é, é o papo É o papo Calma, expira Relaxa a novela O avião, a princesa, com a pressão Joga o voto do malvadão Ela joga a Deus, faz carão De paque, de paque, de tesão Vai com calma, meu coração Ela joga a droga, droga, droga De paque, de paque, de tesão Vai com calma, meu coração Ela joga a droga, 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 droga Vai com calma, meu coração Eu faço isso que as outras não Mas é pro DJ do mundo Que ela vai pro chão Abre e fecha, perecoca de um jeito Bom bom, não gosto de O tempo é um pouco, ela tem um pouco Tudo de sobremesa, panetóico Não é Tony não, pau, né 35 é Natal, 31 é Ano Novo 35 é Natal, 31 é Ano Novo Já 25, tô senta no pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô senta no pau Já 31, você senta de novo Ai, mãezinha, vem com teu papai, não é Eu faço isso que as outras não Mas é pro DJ do mundo Não é o tempo que ela vai pro chão Abre e fecha, perecoca de um jeito Bom bom, não gosto de O tempo é um pouco E ela tem um pouco de Chama todas suas amigas que vai ter festa em geral Vai tá colaborando, suas amigas que chegam amando Suas amigas que chegam encantando E o uísque eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Pense em pequenininho Na bunda grandona Pense em pequenininho Vai botar a bunda grandona Pense em pequenininho E pina esse rabetão Ela já tá louca Tô viagem de avião Uma princesa, uma pressão São papo, papo do malvadão Ela joga beijo pra escarão De papo, de papo Que te dá um bacão Calma meu coração Mano, viajando, tá buco Vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Só vê que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um casquelo Só espera eu bater o mantel Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Vai pegar a nuca Só dormir que Calma, respira Relaxa novinha Alô, poderia falar com o dia de cá Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava, para Me tu joga, cabelo Hoje tem bailão Eu vou me envolver com a chuva Bebi, lebi, 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 lebi Levilha da puta Cara fechada E o bonezinho tá de lado Pedi uma votão Também que passa nada Olha o time, meu time Hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso Bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar pro verde Pra te levar pra suíte Brota na minha casa Eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa Eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda Mas a raba é gigantesca Então apita Tô lá em casa Pode virar Capite Homem é paciata Vocês, vocês querem amar Homem é paciata Vocês, vocês querem amar É por nem assustado É por nem assustado Essa é foda, viada Mas a raba dela eu não aguento não Vai mostrar o pedido pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá roubada Faixa que é chantagem Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Desligação inicial aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe do que ela falou pra você Desconsidere Porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que seguir E só passando os envolvidos Dá uma coisa, piaça, piaça Ela tá sentindo o pão E se põe, ele se vê Pai, sabe A camada, a camada O pão, o pão, o pão 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 O pão, o pão O pão, o pão O pão, o pão, o pão O pão, o pão, o pão O pão, o pão, o pão, o pão Vai te dar uma massa Vai te catuca, vou te porra Porra, porra, porra Vou te porra, porra Vou te botar pra você Vou te porra, porra Vou te porra, porra Pai, vai, vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valorio, só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo para a conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpra até um castelo Só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Saltar aquele pique Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Viagem de avião Uma princesa com a pressão Seu papo, o papo do malvadão Ela joga beijo que faz carão De quatro, de quatro, de trêsão Vai cantar no meu coração Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai E na minha mão tem o melhor produto Sou a Lady Lance Sobrenome é lucro, tu sabe Minhas imãs partigo de luxo Vai curando mais de 100k por minuto Ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fizemos pra ti Vai, vai Malvador Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Tô comendo que empurrar Aquela foto que machuca Só chame ela de puta Que não pode parar Tô bebendo na surubá Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Então deixa de andar O negócio é mentir Que o negócio é maltratar Que o negócio é no esclanar Ela tá aqui É Mude sobremesa pra Netone Pai, não é Tony não é Al, Netone 25 é Natal 31 é ano novo 35 é Natal 31 é ano novo Pra 25, tô sentando pau Pra 31, você senta de novo Pra 25, tô sentando pau Pra 31, você senta de novo Ai, mãezinha, vem com teu papai, não é Pai, não é Pai, não é Pai, não é